A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4 versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra Quando chegou a Galiléia os galileus receberam no bem porque tinham visto O que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia onde havia transformado a água em vinho Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que viesse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo Jesus disse-lhe se não virdes sinais e prodígios não acreditais O funcionário do rei disse Senhor desce antes que meu filho morra Jesus lhe disse podes ir o teu filho está vivo O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora Enquanto descia para Cafarnaum seus empregados foram ao seu encontro Dizendo que o seu filho estava vivo O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado Eles responderam a febre desapareceu ontem pela uma da tarde O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito O teu filho está vivo Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família Este foi o segundo sinal de Jesus Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus é chamado por aquele homem que sofria com a enfermidade do seu filho Ele é chamado a descer Ir de Caná para Cafarnaum Nós rezamos no credo Desceu dos céus Que beleza Ele desceu, ele veio ao nosso encontro Tocou nas nossas enfermidades, nas nossas misérias Para salvarmos, para oferecermos a cura A restauração da nossa vida Jesus precisa purificar aquele homem Porque ele quer mostrar O mais importante não é só fazer algum prodígio, algum sinal Tanto que o homem aprendeu bem Porque ele encontrou o seu filho curado Mas diz o Evangelho O passo, o salto que ele deu Abraçou a fé juntamente com toda a sua família Abraçou a fé Acolheu a fé É tão bonito que este Evangelho Entendido dentro da perspectiva do ano da fé que estamos vivendo Pede exatamente de cada um de nós Esse abraçar a fé Abraçar com força De uma forma completa Sem restrições A fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja É palavra de vida eterna A fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja A fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja Éramos em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja